A situação é considerada preocupante pela Secretaria Estadual de Saúde. Em uma semana, três pessoas morreram vítimas da Covid-19 em Teresina. Duas delas eram idosas e a outra imunossuprimida. Houve um aumento de 260% nos casos da doença no Piauí nas últimas semanas. O número de internações também cresceu. E o percentual de pessoas que tomou a segunda dose de reforço da vacina bivalente é de apenas 21%, um percentual considerado muito pequeno. A Covid-19 já se tornou uma doença endêmica. E é normal que, em alguns períodos, a gente acabe tendo um aumento no número de casos dessas doenças, como, por exemplo, da influência. Mas algo que provavelmente possa ter contribuído são as baixas coberturas vacinais do reforço. Nós só estamos com 21% das pessoas que foram até as unidades básicas de saúde de fazer o reforço com a vacina bivalente. E também os grandes casos, o aumento dos casos no Ceará, que faz fronteira com o Piauí. Para evitar o aumento no número de casos, o Comitê de Operações Emergenciais recomendou o uso de máscaras por idosos, imunossuprimidos e gestantes, além da utilização de álcool nos estabelecimentos comerciais. Todos os protocolos ainda estão vigentes, principalmente o uso de máscara, tanto em locais abertos quanto fechados, para aqueles indivíduos mais suscetíveis à gravidade da doença, como idosos, imunossuprimidos e gestantes. E que as pessoas com sintoma gripal possam continuar usando máscara e ficar em isolamento, se necessário. De acordo com a CESAP, não seria uma nova onda da doença, mas a ação de duas subvariantes da Ômicron em circulação na região nordeste do país. A vacina para pessoas acima de 60 anos já está disponível nos postos. Não podemos dizer que nós vivemos uma nova onda, mas que é necessário nós ficarmos em alerta constante para evitar que algo pior possa acontecer dentro do nosso estado.